O apoio para o Valcenor é quase chover no molhado. É um deputado de qualidade, um deputado que representa verdadeiramente os municípios goianos. E o Valcenor cuida bem, cuida bem das pessoas, cuida bem de todo o trabalho político que ele desenvolve. É um deputado do meu partido, que eu sou o presidente e que me honra muito. Por isso eu fico muito feliz de dobrar com ele várias cidades. Sou candidato a deputado federal junto com ele em várias cidades. E essas cidades que nós representamos, a gente faz com muito carinho. Então a você, eleitor, da sua cidade, se preocupe em votar em alguém que defenda a sua cidade como o Valcenor faz. Parabéns pelo Valcenor, 14.800 é o seu número. Parabéns pelo Marconi Perillo, que é o nosso candidato a governador. Pelo Vilmar Rocha, que é o nosso candidato a senador. Para mim, eu quero pedir o seu voto também, 14.14, e o Valcenor, 14.800. Esteja conosco, você vai ver que o trabalho nosso é um trabalho sério.